Meu Deus! Um chuchu com limão toda manhã faz todas essas maravilhas! Oi, meus amigos do YouTube! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal! E se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a curtir o nosso vídeo e a se inscrever ativando o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp e com a sua família e amigos. Hoje vamos falar de um super suco. Ele é muito bom para melhorar o seu humor, reduzir o inchaço do corpo, diminuir o colesterol e pressão arterial, te ajudar com a digestão, tratar dores de cabeça e musculares e o melhor de tudo é que fortalece o nosso sistema imunológico e todos os nossos ossos. Mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. Para esse suco, vamos precisar de três ingredientes. O primeiro deles é o chuchu. Quem é que gosta de tomar suco de chuchu ou talvez um chá com as suas folhas? Você fazendo isso está proporcionando para o seu corpo muitas vitaminas, minerais e compostos poderosos. Como o meu chuchu é grande, vamos utilizar apenas metade dele. O chuchu possui alguns outros nomes, como o machuchu. Você conhece outro nome para ele? A gordura no fígado é uma condição na qual o excesso de gordura fica depositado nesse órgão e, quando isso acontece, pode atrapalhar o seu bom funcionamento. Muitas pesquisas científicas sugerem que os compostos que o chuchu possui são únicos e que desempenham um papel eficiente em aumentar a sensibilidade à insulina. O consumo regular do chuchu tem o poder de equilibrar a sua pressão, deixando ela em níveis normais. Isso graças ao potássio e a enorme quantidade de água que ele tem. Ele ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, melhorando assim a pressão sanguínea. Os flavonoides e a fibra do chuchu podem ajudar a aumentar as funções do trato digestivo, incluindo alimentar as bactérias saudáveis e regular o nosso intestino. Pronto! Agora que eu já cortei o chuchu, vamos falar do nosso segundo ingrediente, que é uma erva super refrescante e que vai dar um toque muito especial ao nosso suco. Normalmente, ela é apenas utilizada em chá, mas em suco deixa o sabor maravilhoso, além de muito benéfico. Estou falando do hortelã. O cheiro e o sabor do hortelã possuem efeitos profundos e ajudam nos estímulos cognitivos, o que inclui a função de raciocínio rápido, melhora da concentração e estimulação da memória. Ele é considerado um excelente tratamento natural para o cansaço mental e muitas outras condições que podem afetar o nosso cérebro. De acordo com um estudo, o hortelã relaxa os músculos do estômago, melhorando o fluxo da bile, que é a substância que o corpo usa para digerir a gordura. E por conta disso, ele pode ajudar muito a aliviar a sensação de enjoo, ânsia e até alguns sintomas de gastrite. O hortelã pode neutralizar o mau hálito e combater alguns micro-organismos que causam a cárie. As propriedades anti-inflamatórias do hortelã podem ajudar a aliviar algumas coceiras e alergias tópicas, principalmente quando aplicada na pele. O mentol que existe no hortelã é um eficiente descongestionante, além também de ser um excelente espectorante, que ajuda a expelir o muco e a diminuir a tosse. Tomar um chá de hortelã pode ser uma boa para diminuir dor de garganta ou a tosse seca. Essas folhas têm propriedades antissépticas, que ajudam a limpar o nosso couro cabeludo e a equilibrar o pH. Você pode lavar o seu cabelo com um chá de hortelã ou fazer o uso do óleo dele. Vai ser excelente para o seu cabelo. Para esse suco, vamos utilizar apenas 7 folhas de hortelã fresco. Se você for utilizar o hortelã seco, utilize uma colher de sopa. Agora vamos falar do terceiro ingrediente, que é uma fruta cítrica muito saborosa, o limão. Vamos tirar apenas essa casca verde dele. O limão, além de ser uma fruta muito popular e muito conhecida, nos traz uma enorme quantidade de benefícios. Ele pode melhorar a nossa digestão, a pele, a agitação noturna, o humor e trazer muitas outras vantagens para o organismo. O ácido do limão é muito parecido com o ácido do nosso estômago. Por isso, consumi-lo pode estimular o nosso organismo a produzir mais enzima digestiva e a estimular a boa produção da bile. Outra coisa que o limão tem, em destaque, é a quantidade de vitamina C, que pode ajudar na produção de colágeno, além de combater os radicais livres. O intestino em equilíbrio favorece a produção de vários neurotransmissores que melhoram o nosso humor. Então, é importante consumir alimentos que melhoram o nosso sistema gastrointestinal, como, por exemplo, o limão. O limão também ajuda a eliminar as toxinas do organismo, estimulando o bom funcionamento do fígado e dos rins. Agora, vamos misturar todos esses ingredientes juntamente com um copo de água e vamos deixar batendo por aproximadamente 5 minutos para ficar tudo muito bem triturado. E o nosso suco já está pronto para beber. Eu gosto de tomá-lo duas vezes por dia, um copo de manhã e o outro no final da tarde. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. Fica com Deus e até o próximo vídeo! E aí, gostou do vídeo!